O que é isso? E aí, tá com a mão, que tô na mão, né? Acho que vai ver a minha filha, não é? É triste, diria, basta a mim Cara, eu não me quis ela mudar, não sei É, eu não me quis levar Ah, não Não me pedi, não me pedi Ah, não Não me pedi Pô, filha, ajuda, mas gosta de bander em casalinha Não se desculpe, não me pedi E a Nicolá vem Ah, tato, já te mil jem Ah, não me pedi Ah, tato, já não me pedi, já tu mam mal te mômbra sobre a te, sei que eu vou square Ah, tato, já te molinha Ah, tato, já me pedi Ah, tato, já te molinha Ah, tato, já te molinha Ah, não me pedi Ah, não me pedi Eu tô trentando aqui Eu tô lendo aqui Eu tô com tudo o espírito Boa noite Eu tô com isso Eu tô com isso Eu tô com isso Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Você vai dar um papo de mim e morreram no frango. Você vai receber sua papinha, você vai dar um papo de mim. Amém. E a Luba não se pôs? Eu vou pôr em um pouco E a Luba não se pôr em um pouco Ele não se pôr em um pouco Ele não se pôr em um pouco Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. It's Maggie E. 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 It's Maggie E.